Estava em casa com amigos, assistindo o BBB e recebia esse presente da vizinha Como eu não gostei, eu fui na porta dela e devolvi o mimo gentilmente No bairro de vocês também tem gente dando tiro pra cima, pra manter o aluguel baixo Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito Aqui no Matando Matheus a Grito, o cliente pede, o cliente leva Vocês pediram mais vídeos de brigas de vizinhos, gente, e eu queria saber porquê, né? Vocês tem brigado muito com seus vizinhos? Com o que que tá acontecendo, gente? Você é aquela pessoa que briga com os vizinhos ou que os vizinhos brigaram com você? Deixa aqui nos comentários porque eu odeio fofoca contada pela metade Se vocês estão pedindo tanto, é porque alguma coisa tem, né? Aqui a gente fez mais um compilado das maiores e melhores discussões entre vizinhos, gente Porque se tem alguma coisa que o brasileiro gosta, é de uma boa fofoca E não tem nada mais gostoso, delicioso, daquela fofoca Aquela briga entre vizinhos que você bota a sua cabeça na janela Sabe, você já se serve de um café Vem, dá uma café comigo Só os meninos, hein? Você chama o resto da família pra assistir juntos, sabe? Às vezes tem que ficar abaixadinho, assim, pra não ser visto Ai, gente, que gostoso, né? Que ótima ideia de date, né? Aproveitar a briga dos vizinhos Eu, pelo menos, adoro Pelo menos eu adoro Aqui, gente, já começando com o pau, tô orando Se eles podem fazer barulho, o vizinho também pode Uma coisa muito constante, né, gente? Nosso Brasilzão são as brigas da vizinhança com igrejas Por quê? Porque tem algumas igrejas, né, que fazem muito barulho Muito barulho E normalmente são em um dia de descanso, né, gente? É o dia de Deus, realmente, assim, de ficar sossegado É aquela frase, né, que todo mundo repete nessas casas ao longo da vida toda Deus não é surdo É Por que precisa gritar? Precisa gritar! Aqui, por exemplo, gente, o menino falou Ah é? Vai ter gritaria? Vocês não vão abaixar esse som, não? Então, meu amor, eu também vou subir o meu Fogo contra fogo, sabe? A igreja, de um lado, fazendo um absurdo de altura Aí chegou alguém botando o Judas da Lady Gaga Pra quem é essa altura, sabe? É pra louvar a Deus ou é uma rave? Terra amar, Senhor Terra amar, Senhor Terra amar sobre ela, seu amor O que é isso, meus amores? Meus irmãos... É, não dá A gente morou perto de uma igreja Era praticamente em cima de uma igreja, gente, no domingo Era uma baixaria Porque os vizinhos começavam a berrar na janela O povo ia na porta O povo faltava sair na porrada em nome de Jesus Toda semana era isso, né? Toda semana Somos obrigados a ter empatia? Eu não sou obrigado a ter empatia Vocês têm uma igreja perto de vocês que faz esse tipo de coisa? A gente não tem coisa mais desesperadora, né? A vontade é realmente... Tocar pedra na cruz nessas horas Naquela rua que a gente morou eram quatro igrejas Quatro igrejas E elas competem entre si Nossa, é um fero Qual é a igreja? Não, 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 não Não Aí é crime Reza baixo Reza caladinha Baixinho Mulher, ó, vem cá Fala baixo Fala baixo Eu tenho um abuso de grito Quando chegar perto de mim Tu fala bem baixinho Outra coisa que gera muitas brigas em condomínio, gente São os vizinhos que ficam se olhando pela janela E muitas vezes se atracam ali mesmo na janela, sabe? Não gosta do que viu Tá incomodado e vai questionar Aqui no caso, por exemplo, já temos muitos casos de pessoas incomodadas com a falta de roupas dos vizinhos E aí, gente, como é que fica nessa situação, sabe? Você é o vizinho pelado? Porque eu acho que muitas vezes eu sou Pelo menos o vizinho de cueca, ah, esse eu sou com certeza, de forma empoderada E quem reclamar que vai tomar na cara Eu só vejo a minha mão na cara dele Morador é notificado após tomar sol de sunga em condomínio do Distrito Federal A síndica citou moralidade, decência e respeito E aí, gente, tem a foto aqui dele do c*** dele, né, gente? E uma bunda de respeito Sabe o que eu mais gosto? Que nos comentários da reportagem Todo mundo tá pelo ojo na bunda dele Ou seja, o seu condomínio pode não gostar de você, gente Mas alguém vai apreciar a sua bunda Mas o Twitter gosta Sabe? Essa bunda foi muito oprimida no seu condomínio Mas ganhou o mundo Em primeiro lugar, eu gosto de inovar E também quebrar tabu Ganhou seguidores Ganhou admiradores Sabe? Então é uma jornada de altos e baixos pra essa bunda A bunda foi parar no jornal, né, gente? Como também aconteceu com essa mulher aqui Que reclamou que as moradoras se uniram Para reclamar das roupas dela, gente Vamos, galera, mulheres No caso, ela não tava nem de biquíni E sim com um shortinho de academia Em março do ano passado Uma moradora do sudoeste Recebeu uma notificação para que não usasse Roupas de academia E shortinhos Nas áreas comuns do prédio onde vive A mensagem era assinada por um suposto Conselho de mulheres do prédio Gente, sabe o que é esse daqui o nome disso? É gostosofobia É um monte de gente Que está com o quê, gente? Com inveja Porque a mulher é gostosa Esse povo é um recalcado É Sabe aí? Não aguenta, sabe? É demais pra elas Eu amei que elas criaram Um conselho de mulheres É, como assim, né? Você é gostosa Então seja gostosa em segredo Não tá nem exibindo a bunda Ela não tá exibindo a bunda Ela tá indo pra academia Não, gente Ela tá fazendo nada demais Usando uma roupa comum Que todo mundo usa na academia Indo pra academia É E assim, o que eu acho mais engraçado É que, por exemplo, na praia Em cidades de praia Perto da praia Tudo bem Qualquer ser humano ficar de biquíni e sunga Agora a pessoa ficar de biquíni e sunga E ninguém acha ruim É Ninguém reclama Ninguém acha absurdo Ninguém acha uma falta de respeito Agora se a mesma pessoa Que você talvez viria na praia de sunga Se você vê a pessoa de sunga Ou de biquíni No seu condomínio Você acha falta de pudor É polêmico, né, gente? Tem umas pessoas que realmente acham Deixa nos comentários se você acha Mas por que que tem essa diferenciação? Por que que a pessoa na praia Não é falta de pudor Mas dentro do condomínio Tá mostrando a mesma quantidade de corpo É falta de respeito É Você ficar com poucas roupas Nas áreas comuns Principalmente dependendo do lugar, né? Se não for um lugar perto de praia Ou prédio que tenha piscina Pode ser um pouco estranho, né? Pode ser considerado uma falta de pudor Mas agora dentro do apartamento, gente Agora esse daqui também Também foi questionado Por estar andando de cueca, gente Só que não era nem nas áreas comuns do prédio Como essa mulher e esse outro cara, né? Que sofreram gostosofobia Esse daqui, ele estava dentro do seu próprio apartamento De cueca Uma mulher de um outro prédio Fez questão de bater na porta da casa dele Para falar Isso é uma falta de respeito Você está andando de cueca Eu vou deixar um vídeo pra vocês assistirem aqui Olha só o absurdo que ela me falou Boa tarde Chamei a três Então, eu vim aqui falar pra vocês Sobre uma situação que tem comando bastante o apartamento da frente É sobre você andando de cueca, né, meu querido? Porque você andando de cueca Mas o apartamento é de quem? Meu querido Eu moro ali Os vizinhos estão se incomodando Uma situação totalmente postrangedora É totalmente desrespeitosa Você não tem nenhum pílho pra suja, pra poder lavar, não? Porque se você tivesse falado o que fazer Você não está pagando seu pílho Pra não ir no apartamento Aí eu gostei, senhor? Eu adoro que a resposta dele, gente É a mesma coisa que eu falei Você não tem uma pia de louça pra lavar, não? Porque realmente, gente Como que a pessoa tem coragem E ela ainda fala, né Você tem cortina Por que você não fecha? Inclusive, você tem uma cortina aqui Que você pode Não, eu sou suficiçado Eu acho que ele perdeu a oportunidade de falar E você? Não tem cortina? Não fecha a sua E para de olhar Pra quem que está olhando pro apartamento? E eu penso isso também, gente Às vezes eu estou falando Não, mas essa mulher foi folgada Eu não sei se isso é crime ou não Deixa aí nos comentários, gente Porque eu sei que isso é uma polêmica, né Inclusive, pra eu ficar atento, né Quem sabe eu mudo a minha opinião Mas eu fico muito de cueca em casa E eu passo, assim Não, cueca nada a ver Cueca nada a ver Ah, nada a ver Às vezes eu percebo Que um vizinho sem querer ver Professor, sabe o que? Que pena Se não quiser ver, não olha Existe um dispositivo Chamado pescoço É E você não quer ver uma coisa Não tem porque você continuar vendo, sabe? Se você está incomodado Você faz isso aqui, ó Um movimento Pronto, acabou Solucionou o problema Sim, não E se você mora numa cidade grande, gente Todo mundo mora grudado um no outro Vai fazer o quê? Sim, a minha mãe, inclusive A minha mãe é uma que poderia reclamar E não reclama Porque ela tem uma vizinha Que ela varre a varanda Com os peitos pra fora Eu, inclusive, já vi E a gente tem um vizinho aqui, né Que a gente já viu ele pelado Algumas vezes E é chocante Algumas vezes O apartamento dele é bem baixo É, o apartamento dele é quase no térreo Assim, baixo Então, assim, é um apartamento lá no chão Que quase nas forças da rua Podem ver, gente Ele passa, assim, ó Sem ver a quem Sem temer a ninguém E o menino recebendo reclamação de andar de cueca Vou andar de cueca O que vocês fariam nessa situação, gente? Vocês andam de cueca em casa? Vocês têm esses problemas com seus vizinhos? Eu prefiro que o vizinho fique pelado E eu vejo ele passando pelado Do que ele fazer barulho É, também Pra mim é pior Muito pior Barulho pra mim é muito pior Ah, gente Um p**** Uma buc*** Um p**** Quem é que nunca viu? Gente, que delícia Nossa, que delícia Ah, sabe? Se não viu Pois agora não viu Ah, não sabia? Não sabia? Ah, agora você tá sabendo A primeira vez que eu percebo Que o vizinho me viu de cueca Eu fico envergonhado Mas ao mesmo tempo eu penso Que ótimo Agora você viu Vai ver de novo No caso do vizinho da cueca Ainda teve continuação Porque a fofoca correu A mulher ainda indignada, gente Mas é uma indignação Que consumiu essa mulher Por causa dessa cueca Que realmente a gente começa A se questionar, né? Tipo, tem alguma coisa por trás? Será? E tinha alguma coisa por trás Do marido dela A mulher foi reclamar com a... A mulher foi reclamar com a síndica E a síndica entrou em contato Com ele pra avisar, gente Só que aí nessa troca de conversa Já pegou mais fofocas E ele descobriu Que tinha coisas por trás, gente Aí ela falou A vizinha da frente Me parou na rua Pra poder falar Reclamar, né? Que alguém do seu apartamento Estava andando de cueca pela casa Isso procede? Aí eu falei Claro, procede sim Claro que eu não vou negar Eu tô na minha razão, né? Ela veio aqui Tocou no meu apartamento E eu não sei quem permitiu A entrada dela Já que ela não é moradora, né? Você sabe que isso não é permitido por lei, né? Você não pode ficar andando de cueca Pelo seu apartamento Pois os vizinhos da frente Tudo conseguem te ver Vem cá, qual é a lei Que diz que eu não posso andar de cueca Ou sunga dentro do meu apartamento? Aí ela vira pra mim e fala Olha, eu não sei Que lei Mas eu vi na internet Que isso é perturbação do sossego Gente, presta atenção nessa parte Deve estar se incomodando com algo Tava rolando uns boatos Sobre o marido dela Aí então eu não sei Se pode ser por isso também Não tem como essa mulher Tá tão indignada Sem um bom motivo E o motivo era o marido Sem uma boa pulga atrás da orelha Não era ela que tinha problemas Em ver o homem de cueca E sim O medo do marido dela De ver a per... Ele é viado Ele é bichinha E também Ele é gay Então agora faz mais sentido, né? Ia além de uma falta de calcinha pra lavar Não era pudor Porque ela tava lavando calcinha pra dois Pra ela e pro marido É Rolou uns boatos De que o marido dela Está traindo ela como morador Da rua de baixo Acho que viram ele no ralo e rola Dentro do carro No estacionamento E essa conversa chegou até ela Dona Mazinha Que me disse E tem tempo Que ela está desconfiada Então se ele for gay Ele pode estar te observando E ela com ciúmes Veio fazer a reclamação Não posso afirmar Agora na época do WhatsApp Nós temos a evolução Das brigas de condomínio Que foram parar Dentro do celular Porque agora muitos prédios Tem um grupo de WhatsApp Que é um prédio Onde a baixaria corre solta Já vai resolver o problema Ali mesmo, gente Está no meio da madrugada É ali mesmo que vai resolver Não precisa nem mais Agendar reunião de condomínio Pra brigar Você briga todo dia Aqui eu adoro, gente Que esse print Tem tantas camadas De energia De briga entre vizinhos Eu adoro que aqui no início Você já percebe que ele salvou O contato de alguém Como potranca do Alguma coisa Aí faltou o sobrenome O sobrenome eu imagino Que seja o número do apartamento Que não entrou Mas devia ser potranca do 301 A vizinha do terceiro andar Está sendo macetada Desde as 8 da manhã Está em carne viva E eu quero dormir Ai, gente Em seguida Ninguém nem respondeu Ou seja O problema dessa condomínia Não foi resolvido Só que aí Outra pessoa chegou Chegou o síndico Gente, cujo nome Salvo no celular do cara É síndico Pau no p*** Você viu essa mulher? Não Agora você viu O que aconteceu? Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo Só queria deixar o saco Do síndico Só para provocar Hashtag humor Só para descontrair Esse condomínio Está muito estressado O síndico revoltado Ainda foi lá Tirou a foto E escreveu Vocês conseguem me informar Quem fez isso no elevador Acabamos as reformas Recentemente E já tem bichação Gente, isso aqui É bichação, gente? Um papel colado Com fita crepe É vandalismo Aí é crime Será que quando a gente Muda para um prédio Os porteiros falam Que começou a bichação Bichação Aqui nós temos também Outro anúncio Num prédio Que é Esse fenômeno, né, gente De fazerem as conversas A lavação de roupa suja No elevador Se tornou um grande Um grande central De brigas Esse daqui, na verdade Eu demorei muito tempo Para conseguir ler, gente Porque assim É enigmática Tem assim Umas fotos Que querem dizer palavras Gente, eu não conseguia ler Esse quebra-cabeça Está muito confuso Mas aqui, né Se você é o Aú É a pessoa que está gemendo E a sua companheira Aá E é uma festa sempre Lembre-se Tem gente Que quer dormir Que quer É a que já me perdi Ai, eu não estou entendendo Tem gente que quer silêncio De quem Não, mas esse silêncio Foi uma Uma escolha artística sua, né Porque onde você entendeu silêncio aí? Então Tem gente que quer dormir Que precisa de silêncio É isso, será? De quem silêncio precisa muito E quem merece A pessoa também, assim Ela não sabia escrever muito bem É, gente Assim, né A essa tem que saber se comunicar também, né Gente Até para brigar Senão você perde a briga E não sabe porquê Quem vai entender isso aqui Eu não entendi nada Enfim, ele queria dormir, né Isso a gente fica claro Ele queria dormir A reclamação era Era bem clara A reclamação é que tinha alguém Macetando alguém E a pessoa queria dormir E não consegue Nós temos também as vizinhanças Que são preocupadas Com a economia Preocupadas com o preço Abusivo dos aluguéis E já tomaram medidas drásticas Para resolver, gente A inflação do aluguel No bairro de vocês Também tem gente Dando tiro para cima Para manter o aluguel baixo Desde setembro do ano passado Tenho ouvido barulho de tiro Umas duas vezes por mês Mas quase nunca Tem alguém ferido ou morro É o nome que é quase nunca Quase nunca, né Às vezes acontece Às vezes até tem um morro É rio No grupo do zap do bairro Tem um monte de gente Que acha que estão dando tiro para cima Para manter o aluguel baixo Olha aí, gente Tá devendo três meses de aluguel E se não pagar Vai ser despejado Se alguém puder ajudar Boa sorte Do Rio de Janeiro não dá para saber Se é tiro de verdade Ou se é para baixar o condomínio Ou se é para baixar o condomínio Eu vou ficar atento agora Nada supera essa briga icônica Entre vizinhos Porque a vizinha, gente É BBB fóbica Ele estava aqui, né, gente O vizinho, na paz de Deus Assistindo o BBB com os amigos Eis que ele percebe Uma movimentação ali Por causa do cachorro Indo perto da porta A gente, quando ele abre Ele percebe que a vizinha Deixou um presente lá para ele Lixos Muitos lixos Cascas de ovos Uma podridão Estava em casa com amigos Assistindo o BBB E recebia esse presente da vizinha Como eu não gostei Eu fui na porta dela E devolvi o mimo gentilmente Aí eu levava mais Eu cagava na porta dela Vamos lá esclarecer o bafão Essa vizinha sempre perturba Outros moradores Com atitudes passivas Agressivas Sempre quando um barulho incomoda ela Ela dá um show na janela Grita Joga água pela janela Faz tudo menos Seguir o protocolo Da boa vizinhança Um surto só Foi quando a nossa filha Júlia Roberta, né, gente A filha de Júlia Roberts Brasileira Percebeu uma movimentação suspeita E foi rapidamente até a porta Averiguar o que tinha rolado O melhor de tudo É que ele descobriu a origem Da vizinha que deixou esse lixo Na porta dele, gente Seguindo os rastros da nojenta A nojenta, gente Não se deu o trabalho de Não cometer um bom crime, sabe Deixou rastros Agora assim, né Eu não sei como tá o nível Desse barulho desse vizinho, né Mas ele falou aqui no Twitter Que não tava aula É Então vamos, né Vamos esperar o pronunciamento Da vizinha nojenta Galera aí que tá cobrando O pronunciamento da minha parte Não vai existir Pra saber os dois lados da história Mas por que que vocês fariam Se o vizinho fizesse Com a gente com você? Nossa, ele tava muito puto Eu cagava na porta dele Nossa, meu Deus, não Nossa, gente Você é uma pessoa muito bonzinha Mas quando me provoca Nesse nível, assim Jogar lixo, né Qual que tem meu filho Você não sabe Me põe louco feito diabo Não sabe o que eu sou capaz de fazer Acho que muitos prédios Tem uma pessoa específica Assim, sabe Que acaba com a parte do prédio Você tem? Você é? É Será que tu é? E quem nunca teve, né, gente Principalmente pra quem morou em prédio Só pra quem morou em prédio, né No caso Aquele porteiro fofoqueiro Na verdade, gente É uma máfia da fofoca Nas portarias Porque, assim, você Gente, você passa, sabe O silêncio se instaura É Quando você entra no prédio Você passa, gente Aquele silêncio E aí você sente, né Você vai ser o alvo da fofoca Assim que você subir o elevador Você tá passando E eles tão pensando Olha lá o gayzinho É, lá vai o veadinho Eu adoro essas pessoas Que são fofoqueiras, gente Mas quando são pegas na fofoca A pessoa quase infarta Porque o coração não aguenta, sabe Ela não tem Ela é muito corajosa Pra fazer a fofoca Mas se você enquadra ela E fala Você fez a fofoca A pessoa fica Tem que fazer fofoca mesmo, né Fica lá o dia inteiro Muitas vezes Tem nenhuma televisãozinha Às vezes tem no máximo Um radiozinho ali Ah, tem que fazer fofoca, né, gente É o que o brasileiro mais gosta de fazer E normalmente junta aquele monte de idoso lá É E aí fica aquela, gente Aquela rinha de fofoca Mas tão sabendo da novidade Falei com o porteiro agora Tem um amigo meu chegando aí E ele Hum, o senhor é cheio de amigo, né, gente Nossa, quem Por que tantos amigos sobem aqui toda hora? Nós fazemos aos poucos tudo Devagarinho Vários porteiros que eu já tive Nos prédios que eu morei, gente Tinham essa pura energia Desse mesmo porteiro aqui Ah, deve que tá Ah, deve Tchau, Dona Luz Amém você também, viu Tadinha Quem vê ela rindo assim Nem sabe, né, da história Você não ficou sabendo, não? Uai Você sabe que a Dona Luz É lá do 705, né Então Isso aqui que eu tô contando Não é fofoca, não É só o que eu ouvi falar mesmo É, só tô comentando com você Aí final do ano passado A irmã dela veio aqui Passar um tempo aqui, né Aí você acredita que o marido dela ficou com a irmã dela Traiu com a cunhada Mas o que eu gostava é que alguns deles, pelo menos, gente A fofoca era feita comigo Aí eu achava melhor, sabe Quando você conquista, né, a confiança de um porteiro Assim, você já fica lá, né Na amizade Mas quando você sair, você vai ser fofocado também É, né, nunca se sabe, né É Eu recebia todas as fofocas Agora vai saber se o resto do prédio recebia as minhas fofocas É, com certeza recebia É, não, comenta com ninguém, não E longe de mim fazer fofoca também, né Bom, gente, compartilha com a gente as suas histórias de brigas de vizinhos Se você já brigou Se já brigaram com você Justa ou injustamente Que a gente quer saber E isso não falta nas vizinhanças brasileiras, né Inclusive, se vocês quiserem mais uma parte desse vídeo Já manda pra gente mais casos E comenta aqui embaixo se você deseja ver mais brigas de vizinho aqui no canal Porque eu tô vendo que vocês estão adorando, né Só Maria Fifi aqui Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações pra receber vídeos novos sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau